Uma imagem carregada, uma imagem pesada pra torcida do Fluminense, feita por ele, o cartunista tricolor. Nessa imagem você consegue ver uma caixa, uma máscara de um urso e aqui uma camisa, camisa 9 do Fluminense. E aqui no final, uma pessoa, um homem, representando toda a torcida do Fluminense. Aqui você vê um torcedor decepcionado, um torcedor triste, indo guardar lembranças que, se a gente pudesse, a gente nunca apagaria. Aqui foi o momento em que John Kennedy Batista de Souza assina o seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Discutível que essa parceria foi um sucesso. John Kennedy na base já era diferenciado, já era um garoto com personalidade, um cara decisivo e predestinado. Depois de tanto sucesso na base, mesmo com alguns problemas, o Fluminense decide renovar com ele. E aquele menino de xerém começa a se tornar um homem. A camisa 23 tem algumas oportunidades no profissional. Com alguns problemas indisciplinares, o Fluminense decide emprestar o John Kennedy para o Ferroviária. E é nesse momento que começa a surgir uma nova esperança e até mesmo uma nova comemoração. O Kennedy focou, começou a trabalhar e voltou para o Fluminense com moral, ganhando a camisa 9. Que antes era do Fred, que para muitos, um dos maiores ou maior ídolo da história do Fluminense. Depois disso, parece que a camisa não pesou no garoto. E ele continuou jogando muito, fazendo sucesso e essa comemoração do urso ficou famosa no mundo inteiro. Crianças na rua, maracanã, todo mundo usando máscara do urso e imitando o John Kennedy. Até a faixa de capitão o John Kennedy usou usando a camisa 9. O garoto menino realmente tinha crescido e tinha virado um profissional. Dia 4 de novembro de 2023, o John Kennedy faz o gol mais importante da sua vida e até mesmo da história do Fluminense. O gol do título da Libertadores. Depois disso, o John Kennedy ficou famoso no mundo inteiro. O John Kennedy foi convocado para a seleção brasileira. No dia 1º de maio de 2024, você já sabe a história de John Kennedy. Mais uma vez, a imagem de cartunista tricolor, a arte, representa o sentimento da torcida do Fluminense nesse momento. Guardando toda aquela idolatria e deixando de lado.